Galerinha, bom dia, bom dia a todos aí, galera, estamos trazendo mais um novo evento aí do PUBG Mobile aí com nova skin aí Topzera, galera, top demais essa skin aqui, aqui ó Pensa Aí ó, eu já rodei, né, já coletei, já peguei essa Essa beleza de AW aqui, ó Queria pegar aqui, ó, mas eu coletei, né Mas é da hora, galera, você roda aqui, ó Mas eu sei, esse conjunto aqui é show demais, mano Vou botar o terceiro aqui Barbaro, mano, top demais, ó Eu consegui pegar a WM, algumas skin, né Show de bola Top demais, né, e tem aqui ó A máscara, show, a roupita, né, olha Essa dúzia aqui também eu peguei Essa W aqui eu peguei permanente, né Essa mochilinha eu peguei, eu peguei esse chaveirinho aqui também, ó Show de bola Só não peguei o resto, né, mas vou tentar, né Vamos tentar, ver se nós ganha, né Já coletei tudo aqui, ó Faltou só aqui, ó Já escolhi aqui pra pegar uma coisa, né Zero coroa, já peguei, ó Tem um M4 aqui, galera, que é da hora, ó Ah, não, não é M4 não, ó A Snipezinha, mano Essas W aqui foi que eu peguei Show de bola, né O que você vai fazer aqui, a primeira vez no dia, ó Dez ou cê, vou rodar uma pra cê, ó Aí cê roda, ó Geralmente eu pego muito essa 12, ó Não dá mais não Não vou rodar mais que eu preciso de Apretar pra pegar o passo, né, família Mas tá, é show de bola, galera Tem essa 12, essa W Aqui, ó Isso aqui dá pra usar pra pegar, entendeu As coisas, ó Essa mochilinha é show de bola, ó Eu peguei também, ó Eu peguei, não sei se foi essa daqui Eu peguei uma arma dessa daqui Acho que foi essa, ó É show, tá, né Top demais, véi Abison, né Senhor dos Espinhal Ó, da hora, né Efeito do Senhor dos Espinhal Mocheirinha, Senhor dos Espinhal A WN, Senhor dos Espinhal Galera, é show demais DBS do Senhor dos Espinhal Ó, top, né E o conjunto aqui, uma norma aqui Conjunto, Senhor dos Espinhal Acessório, Senhor dos Espinhal Ó, topzera, galera Da hora, né Top, top, top Show de bola, hein, Flamengo Show de bola Top, top, top Pensa no conjuntinho que eu gostei, véi E essa da WN aqui é show demais, mano Apenas bem que eu consegui pegar ela Galera, é show demais Show de bola Olha que adraba bonita, galera Pensa aí Aí sim, hein Topzera, galera Olha o conjuntinho que eu comprei Então, como é que fica Olha o detalhe, ó Show de bola, né O Jamobile aí, galera Esse skin top Top, top, galera Adquira já a sua, hein Primeiro giro é só 10 do C, hein Quem que sabe, né Tem gente que dá sorte, né Top demais, hein, galera Família Agradecer a todos vocês pelo vídeo aí Agradecer aí Quem tá chegando, deixa o like Compartilha, né Compartilha pra esse vídeo Chegar aí mais gente Se inscreva no canal E deixa o like, hein Lembramos aqui vocês, galera Que o canal aqui é exclusivo Só do PUBG Mobile Beleza, live Todos os dias A partir das 14 horas Até as meia-noite São 10, 12 horas De live por dia Família Se inscreva, deixa o like E compartilha Ativa o sininho, hein Só divulgando PUBG Mobile, né O jogo top da galáxia, galera Bora, bora Bora, bora Deixa o like Compartilhe E ativa o sininho Um beijo E um queijo Fiquem todos com Deus E até Mais tarde, galera A visita, hein Bora, bora Deixa o like Compartilha a live E ativa o sininho Bora, bora Vem, bora Vem, bora